Boa tarde, bem-vindo ao Jornal Hora do Almoço. O Presidente da República, João Lourenço, discursou ontem na reunião global da Unesco. Foi o primeiro discurso de sempre de um chefe de Estado angolano no encontro mundial promovido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. No encontro, orientado pela Diretora-Geral da Unesco, com a participação do Secretário-Geral da ONU, João Lourenço fez saber que mais de 13 milhões de alunos matriculados no ano nativo 2020 viram-se confinados em casa e privados do acesso às aulas devido à pandemia da Covid-19. Estamos todos conscientes das consequências que a pandemia da Covid-19 tem vindo a trazer aos países do mundo inteiro com incidências gravosas na economia e no desenvolvimento humano e social das nações. A educação, pela sua transversalidade e principal via através da qual se chega ao conhecimento e ao domínio da ciência e da tecnologia, também foi severamente afetada e, no caso concreto do meu país, Angola, mais de 13 milhões de alunos matriculados no presente ano nativo viram-se temporariamente confinados em casa e privados do acesso às aulas. Perante esse quadro sombrio, Angola não se resigna à agressividade do vírus e, com resiliência, vem implementando medidas para mitigar os efeitos negativos da pandemia nas mais diversas áreas da vida social. Decidimos pelo retorno gradual das aulas, a partir do passado dia 5 de outubro, tendo para o efeito se elaborado um calendário negativo reajustado com os respectivos programas mínimos e orientações metodológicas. Está igualmente em curso, um programa inclusivo para dar maior oportunidade de acesso à escola, às meninas, sobretudo das zonas rurais que, por entraves culturais e estereótipos sociais, são, desde terra e idade, marginalizadas e empurradas para o trabalho infantil e gravidez precoce. Verbas extraordinárias estão a ser alocadas às escolas para assegurar a sustentabilidade do processo de ensino e devolver aos alunos, professores e às famílias a esperança e a confiança numa vida escolar segura. Apesar dos diversos condicionalismos com que a gola se debate, está em desenvolvimento um programa que visa a massificação do uso das novas tecnologias de informação e comunicação e da internet nas escolas de ensino secundário, tendo já sido aprovada a modalidade do ensino à distância e semipresidencial. Já é realidade a disponibilização de todos os materiais corregulares, sobretudo do ensino primário na plataforma eletrônica SEP, a fim de permitir o acesso fácil aos conteúdos oficiais ministrados nas diferentes classes. Encontra-se, em fase final, o processo de revisão, atualização e melhoramento dos manuais escolares e instrumentos correlacionados do ensino geral, sendo que, por esta via, estima-se promover e melhorar o ensino e a aprendizagem. As ações dos lutantes do Programa Integrado de Intervenção dos Municípios têm permitido o aumento significativo do número de salas de aulas, tendo sido disponibilizadas 22.844 salas de atividades para as crianças dos 0 aos 4 anos, 17.400 salas de aulas para a classe de iniciação e 1.140 salas de aulas para reforçar o combate ao insucesso escolar e atender as crianças com necessidades educativas e sociais. Para o ensino secundário, foram disponibilizadas 16.069 salas de aulas para o primeiro círculo 11.895 salas de aulas. Gostaria, finalmente, de reafirmar o inabalável engajamento do meu Governo em criar cada vez mais oportunidades para o acesso das nossas crianças à escola e uma educação de qualidade, investindo no setor e recursos necessários e indispensáveis para a segurança e qualidade do processo de ensino e aprendizagem.